Dois homens assaltaram uma panificadora levando 400 reais na rua Borba, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus, na segunda, 18 de outubro. A dupla ainda tentou assaltar outra loja da mesma panificadora, na rua Carvalho Leal, porém, não conseguiram. Houve disparos de tiros no local, mas ninguém se feriu. Os assaltantes ainda estão sendo procurados pela polícia. Antônio Gaetano da Silva foi preso após realizar assaltos com arma de brinquedo, no bairro da Redenção, zona centro-oeste de Manaus, nesta terça, 19 de outubro. Antônio foi levado para o 10º Distrito Policial, na Avenida Desembargador João Machado.